Música Altas figuras do Estado turco compareceram nas cerimónias fúnebres de Raúl Fudengtas, o líder dos cipriotas turcos. Música A morte de Dengtas aos 88 anos por insuficiência renal ocorre no momento em que turcos e gregos cipriotas fazem um novo esforço para tentar reunificar a ilha dividida desde 1974. Quando o exército da Turquia invadiu a parte norte do Chipre após uma tentativa fracassada dos gregos cipriotas de fazer a união política com a Grécia. Dengtas foi o primeiro presidente da República Turca do Norte da Chipre, reconhecido apenas pela Turquia, manteve-se no cargo entre 1983 e 2005.